Hoje é dia 26 de março. E está aqui o Isaac de novo. Isaac, dá um sorrisão. E papai é pelaçada de novo. Deu o quê? Papai é pelaçada de novo. Olha, é assado? Olha aqui. E a gente está com menos cereal. A gente não, você, né? Dá um sorrisão lindo para a mamãe e o Dentinho de novo. Não, olha, olha. Ele já tomou café, o Felipe está tomando café agora. E o pão? Tem o pão que a minha cunhada fez. Pão maravilhoso, que foi o que eu comi agora de manhã. Tem chimia de abóbora ali. Uma delícia a chimia de abóbora. Tudo bom, tudo uma delícia. Eu falei, não. Também é pão e beijo. Temperatura maravilhosa. Fresquinho. Tem um parquinho, eles querem ir lá. É, mas o pão aqui é muito bom, né? Eu sei. Essa receita aqui é o beijo. E você sabe qual que é o principal ingrediente dessa receita aí? Você sabe qual que é? Paciência. Porque ela tem paciência e o pão fica maravilhoso. Eu... Isso, esperar crescer para amassar de novo. Eu... Eu estou precisando desse ingrediente. Aqui está o Lucas. Uvando o dente. E aqui o Isaac. Precisa colocar o dente no escuro. Opa, olha ele. Isaac. Lindão. Olha isso. A gente vai lá para a casa do meu irmão. Hoje é aniversário da Bela. Até mais. Olha o cara ali. Tá lindo de aqui, né? Tá sujeira. Lindo, mas não tá barco de juiz. É fresquinho. É que foda. Uhum. Muito bom. Pode ir. Bota o chinelo. Se a criança me ouve. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ui, filho. Uuuu. Pode ir ficar no partinho. Fica, fulha, pibirariluua. Fica, uuuu. Eu vou voar em vocês. Eu vou soltar. Ai, uuuu. Não é nada. Dois. E... Três. Ah! A minha casa aqui a gente está ficando bem ali, ó. Bem ali. E aqui é o Jelph Park, ó. Que bonito. Lindo esse lugar. Olha só. Olha o tamanho desse saco de areia. E eu achava que aquele metro de saco de areia já era grande. Olha o tamanho disso. Que abençudo. Ele está indo na frente de gente. O que é que está quieto? Vamos ver. Vamos ver o que é novo. Olha o tamanho desse saco de areia. A casa fica do lado desse parque aqui. Parque São Lourenço. Acho que o nome desse lugar aqui. Muito bonito aqui, hein? Lindo, na verdade. Mas ele é bonito. Lindo, na verdade. Picado de cana ali. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que bacana. Wow. O que é isso? Parquei aqui, aí a casa que a gente tá é pra lá. Ali tem tipo um portão e aqui tem luz da noite, ó. Aqui fica aberto até 22 horas. Gente, mas os mosquitos que doa. E ali tem um portão, na verdade. E é uma rua sem saída. E a casa fica ali, à primeira esquerda daquela rua. Nossa, a grama é muito bacana. Eles mantêm sempre, né? Esse portão aqui. E a casa fica ali. Depois fica uma vermelha, à esquerda ali. Primeira casa de esquina. Direito. Ali. Essa é a casa. Esse é o terreno. Essa é a casa. Existem os feitões. Quem foi? Ai, que exagero. As pernas vão cair disso. Tão cansado que ele tá. O que? O que? O que? Não bota nada. Tirou a mão. Ele botou a mão e tentou pegar. O que? O que? O que? O que? O que? É muito mais caro. É muito mais caro, cara. Mas eu estou mais caro. O que é? Hoje é 26. De? O dia da aniversaria da nossa princesa Isabela. Oi, Coninho. Dê uma princesa Isabela. Vinte e sete? Princesa Isabel. Princesa Isabel. A princesa Isabel, o nome dela era Isabela. Ou era só Isabel? Isabel. Vinte e seis. Sim, a gente tá falando que é vinte e seis. Acho que era vinte e sete. Mas eu tô perdido. Ô, Paulo, qual que é o dia do aniversário da tua neta, Paulo? Era vinte e seis. Sem pressão, sem pressão. Lembrando do neto, eu nem sei. Já se perdeu. É muita data, né? Não entendi. A idade, eu tenho que parar um pouquinho, às vezes, pra raciocinar. Mas eu confundo a data dela, foi um dezessete com um dezoito. Porque a diferença deles é um atrás do outro. Acho que o dezoito é do casamento. Ele confunde isso. Ah, Vanessa, você também confunde muitas coisas. Aqui tá o Lucas e o Isaac. A aniversariante tá ali. Só assim pra acalmar um pouco. Calmar um pouco, você de cabeça. Calmar um pouco, cabeção. Tava destruindo tudo aqui, a gente achou que ele ia demolir a casa. Aí eu falei, vamos amansar a fera, vamos dar um negócio na mão dele pra... Olha que bonitinho a decoração que ficou. Parabéns. Sente a luz, sente a luz. O lustre. E olha aqui fora. Deu uma pancada de chuva de mais ou menos três minutos hoje. E parou. Foi só pra eu dar uma refrescada mesmo. Muito bonito aqui. Aqui é a porta da frente. Aqui, Isabela. Você queria pra daqui a alguns anos você lembrar o teu aniversário nessa casa aqui. Olha onde eu morava. Quando eu tinha oito anos. A chuva não foi suficiente pra limpar o carro. Continua imundo. Então, Maurício... Ah, peraí. E aqui tô eu, né? O filmmaker. Diz, Maurício. Parabéns pra você, nessa mata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, um novo corpo. Que a vida que seja um exército, um sorriso. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Um, três, um. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Lucas, Lucas. Parabéns, Lucas. Tá caindo em cima da menina, Lucas. Cuidado. O que você tá fazendo, criatura? Aí, do lado do seu irmão. Já acabou a foto. Já vai, tem que esperar tirar. Tem que esperar a família. Que brincadeira é essa aí? Cobra cega. Cobra cega? Não pode olhar. Vai, Isaac, só não pode bater a cabeça na parede. Ah, pegou. Agora é o Lucas. Ele pegou. Tem que abraçar. Ah, tem que abraçar. Tem que abraçar. Não pegou, tem que abraçar. Não valeu. Vai, vai. Pera aí. Aí. 3, 2, 1. Gira, 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 gira. Vai, Lucas. Pronto, vai. Ah, agora deu mole. Lucas, você é o cabeção, Lucas. Entendeu. Vai, Isaac, vai, Isaac. Vai, Isaac. Vai, Isaac. Você está quase lá, Isaac. Ah, pegou, 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 pegou. Porque as pessoas ficam gutucando ele, para ele poder ter um... Então, você está mais um... E aí. Agora eu vou pegar ele. E aí. Eu vou pegar ele. E aí. E aí. E aí. Muito rápido, muito rápido Fala, beleza Essa aqui é a casa Eu achei que eu tinha filmado, Paulo Mas eu não filmei Esse é o quarto Eu tive que botar esse videogame aqui Porque eu não consigo ligar ele na sala Não tem tomada Aqui é o quarto do casal E aqui é o quarto das crianças Aqui, ó Cama que já está dormindo O Lucas está dormindo ali Foi aqui que eu falei pra você, Paulo O cantinho Tirava logo essa cama da Ito E fincava nesse canto Ali tem tipo uma área, tá vendo? E ali do lado é a outra casa Dá pra abrir aqui, ó Tá vendo? Uma área assim pra entrar um vento Sei lá, olha o que é 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 aqui Aqui a nossa roupa estão aqui Nesse armário Imenso Aqui é o corredor Não sei se tem luz aqui Aqui é o banheiro E Aqui é a sala Esse sofá é um sofá cama Vamos ver que ele abre e vira uma cama Aqui é a máquina de eu lavar A gente lavou uma roupa Ali tá a dona moça Aqui tá o Lucas e o Isaac Tá fazendo sujeira ou o Lucas e o Isaac? Ou não? Não! Ah tá, beleza Chato Chato? O único chato aqui é você É esse E aqui a porta de entrada E aqui a porta de fora Essa camerazinha É o ruim no escuro Essa aqui é melhor, mas acho que dá muito zoom Meu carro fica aqui Fica aí Ali na frente a gente tem um parquinho As crianças estavam brincando Isso aqui é tudo terreno O portão é ali Aquele parque do São Lourenço Desceu ali na rua, bem ali Ali errou sem saída Ali não tem aquelas árvores, ali é o tal do São Lourenço É isso Ó, tá ficando estrelado o céu agora, amor Oi? Tá ficando estrelado o céu Não sei Tá, tá sim Tá sim Bem bonito Aqui tem uma árvore de limão também E é isso Ali tem uma barra, acho que o cara Não sei se fazer exercício E esse aqui é um cafofo que a gente tá se escondendo Tchau, Jack Tchau, Gabeção Tchau, Gabeção Pera aí Não podia deixar de mostrar a macarronadazinha que eu fiz ontem Com ovo e lingui Esse aqui é do Lucas Ele com o molho branco E aqui o molho, é o vermelhinho É o meu preferido E a Vanessa não para de comer, né? É torresmo, é amendoim Minha barriga tá pequena De nada, mano Vamos comer banana, Vanessa Já comeu a banana hoje? Aqui, Paulo Teu favorito Leite em pó Olha só Hoje é, a janta de hoje é? É pizza A gente tava crescendo a cultura italiana É E sorvete? Parecendo a cultura italiana Primeiro foi a comida italiana Lembra o sorvete, cara? A gente jantou, almoçou, jantou e almoçou Macarrão Jantou, almoçou, jantou e almoçou Foram dois almoços e dois jantos macarrões Eu já comei três pizzas Uhum Ui E a pizza aqui foi 44 reais Essa é gigante É a GG, né? Que a gente falou Comparando com o Juiz Meu Deus É muito cara a pizza lá, né? Eu não sabia que tinha lugar que era mais barato assim 90 e poucos 90 e poucos reais uma pizza Pois é 44 reais 44 reais pra só uma pizza 44 reais Não vai comer a pizza de chocolate, Saki? Não tem um pedacinho pra provar? Eu tinha um pedacinho do meu É É banana, você gosta de banana É chocolate, você gosta de chocolate E pizza, você gosta de pizza Por que você não... Pronto, chocolate e pizza Saki, ó Fica uma bombagem Prova, ó Se você não gostar, você pode ir lá Pronto, ó